Rodrigo Lindoso A entrega pelo lado direito Vai pra dentro o Sarávia Cruzamento Yuri Alberto deu um tapa Que bolão lá dentro Maurício Rodrigo Lindoso A entrega pelo lado direito Vai pra dentro o Sarávia Cruzamento Yuri Alberto deu um tapa Que bolão lá dentro Maurício Rodrigo Lindoso A entrega pelo lado direito Vai pra dentro o Sarávia Cruzamento Yuri Alberto deu um tapa Que bolão lá dentro Maurício Rodrigo Lindoso A entrega pelo lado direito Vai pra dentro o Sarávia Cruzamento Yuri Alberto deu um tapa Que bolão lá dentro Maurício Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso A entrega pelo lado direito Vai pra dentro o Sarávia Cruzamento Yuri Alberto deu um tapa Que bolão lá dentro Maurício Obrigado do senhor